A São Paulo que eu quero é uma metrópole, mas também tem clima de cidade do interior. É uma Nova São Paulo. Como toda nova cidade, a São Paulo que você quer vai começar em volta de uma praça. E esta vai ter edifícios residenciais, corporativos e uma torre de uso misto, com apartamentos, salas comerciais, hotel e mall. Praça São Paulo. Uma Nova São Paulo começa aqui.